O último depoimento, diretamente de Sinop, Mato Grosso, Roseli Nunes, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Como você disse aí, é uma alegria, é uma satisfação muito grande a gente estar falando sobre saúde. Não tem nada mais precioso nessa vida. O meu depoimento é bem rápido, mas para mim é muito, muito, muito importante. Eu perdi o meu pai, ele infartiu. E desde então eu sempre acompanhei e tive baixas de colesterol e glicerídeo alterado. Então, três em três meses no médico e medicação, porque se eu ficasse sem medicação, não tinha como baixar. Mesmo que eu cuidasse da alimentação, mesmo que eu fizesse atividade física, se eu não estivesse usando medicamentos, minhas taxas estavam sempre muito elevadas. E assim, eu não tenho uma idade tão avançada assim, né, Sardes? E daí, uma medicação que minha mãe tomava, né, no dobro da minha idade, para mim era muito isso. E nunca gostei de remédio, mas era o que tinha no momento. E quando então conhecemos a OmniLife, eu me desafiei, Sardes. Me desafiei, eu disse, vou fazer o teste comigo, né, tem que funcionar comigo, eu tenho que falar para as pessoas, eu tenho que viver, né? E foi onde eu fiz o teste comigo. Eu, durante 90 dias, eu usei o patino três vezes ao dia. Eu tinha feito recentemente exames e estava bem alto, tanto colesterol quanto glicerídeos. E eu não tomei medicação nessa fase, eu não fiz atividade física, mas eu comecei a usar nutrição e automaticamente, vocês sabem, a nossa nutrição, ela nos ajuda a ter uma educação alimentar, que isso é maravilhoso, né? E ao final desses três meses, eu refiz os meus exames e fui a médica, a cardiologista. Levei, ela olhou os exames e falou, Rosa, tá tudo ok, tá tudo dentro, as taxas estão tudo normalizadas. Imagine para mim como foi, sempre o marido podendo, olha, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, né? Então, assim, isso me chateava demais. Quando ela disse que estava tudo normalizado, eu pensei, graças a Deus, isso funciona de verdade, isso é maravilhoso, né? Aí ela disse para mim, olha, mas a sua vitamina D está deficiente, está baixa, então eu vou te passar aqui, eu lembro até o nome do medicamento, é a DERA. Você vai usar essa medicação, me deu lá 50 mil, vai usar um por semana e tal, durante tanto tempo. Eu saí do consultório e falei para o meu esposo, não vou usar nada, vou usar nutrição. Então, eu comecei a usar o Oncemix, né, que é a vitamina D, e da mesma forma, eu refiz os exames depois, novamente, e a minha vitamina D, a médica olhou e disse, eu estava fazendo tratamento na época, ranceníase. Então, tem umas alterações muito difíceis, né, a medicação é como um terapia, praticamente. Então, tem que estar fazendo exames constantemente. E quando eu refiz os exames, ela olhou e disse, está tudo ok, está tudo bem, né, está tudo certo com você. E eu fiquei muito feliz. E o Vanderlei estava do meu lado, e ela olhou os exames dele também, que nós estávamos os dois fazendo esse tratamento. E daí ela disse assim, eu falei para ela, eu estou usando uma nutrição. Daí ela disse assim para ele, ó, usa a nutrição que ela está usando, que os exames dela estão tudo, tudo legal, tudo bacana. Mas, assim, não tem preço, né? Hoje a gente, assim, fala com convicção, com alegria. E para as pessoas que realmente querem ter saúde e qualidade de vida, é imprescindível usar a nutrição. Home Life é vida. Obrigada. Que gostoso, que bacana ouvir isso. Nossa, que show. Queridos, olha só. Olha só que coisa mais interessante. Eu quero falar para você que está no YouTube agora, para você que está assistindo o nosso bate-papo. Eu tenho o costume de dizer o seguinte nos meus vídeos. Eu não vendo produto. Eu não sou vendedor de produto. Eu sou vendedor de resultado. Portanto, aceita a minha direção dos produtos, conforme deve ser usado, que você terá resultado. E hoje eu tenho o privilégio de estar entrevistando 11, exatamente 11 pessoas que fazem parte da minha equipe, rede de resultado, o qual, há cinco anos atrás, eu comecei a levar essa oportunidade para algumas pessoas. E eu só não consegui colocar. Se eu fosse dar espaço para todas as pessoas, eu teria aqui um dia de depoimento com as pessoas que eu tenho hoje na rede, que têm resultado de produto Home Life. E assim, nós vamos mudar a mentalidade das pessoas. O meu objetivo aqui é fazer com que as pessoas entendam que nutrir é melhor que remediar. fazer com que as pessoas diminuam pelo menos 80% dos remédios. Assim como minha esposa diminuiu 100%. Assim como a Dona Ana diminuiu 90%. Assim como a Maria do Espírito Santo diminuiu 100%. Assim como a Daiane lá do Rio Branco do Acre diminuiu tudo, tudo, também 100%, Daiane? Não, não, hein? Tudo, é 100%, gente! Isso é incrível! Isso é incrível! É Deus agindo nesse nosso país! Ou você vai achar que Deus não está no meio desse negócio, pelo amor de Deus? Claro que está! Tem gente que fala assim, nossa, você exagera demais! Não é que eu exagero demais! Quem é dono da dor, da sofrimento, da morte, da depressão? Quem é? Quem é o dono? É o satanás, é o diabo, né? É o maligno! Então Deus está feliz porque foi Ele, e eu tenho certeza, foi Ele que em 1991 chegou em Jorge Vergara. Jorge Vergara, vamos cá, eu tenho algo para salvar os seres humanos, eu tenho algo para salvar o mundo. É assim, ó, tecnologia de miscelização, produto, vitaminas que entram nas células, né? Porque futuramente as pessoas vão estar tomando drogas, 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 rebete é droga, onde é que se compra droga? É na drogaria, né? Então, imagina, então eu acredito assim, ó, do fundo do meu coração que esse nosso negócio é abençoado por Deus. E se você que está aqui me assistindo nesse momento não tem um motivo para fazer esse negócio, eu sugiro você criar e ter um motivo, assim como a Neide teve, assim como eu tenho cada dia, a Neide tem, a Roseli tem. Não é fácil, às vezes você ouve tantos nãos, não é verdade, Roseli? Não, 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 mas você tem que ter um motivo. Qual é o seu motivo? É viver bem com a família e levar essa oportunidade para milhares e milhares de pessoas. Imagina se você daqui mais um ano tem 200 pessoas, 300 pessoas na sua equipe com vários resultados. Quantas pessoas vai ser salvas através de você? Entenda? Então coloque esse motivo no seu coração, agradeça a Deus o tempo todo, toda hora agradeça a Deus. Porque assim, viver é muito melhor que morrer. E viver sem dor, viver com saúde, viver com harmonia é muito melhor ainda, não é verdade? Gente, eu quero aqui agradecer a você de coração. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado.